Muito bem amigos, estamos nós de volta com o Tema Livre aqui na Nova LTV. Sempre é muito bom estar com vocês e transmito o meu abraço e o meu carinho a todos. Gente, certa vez já fiz algum comentário a respeito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa educação. Notem bem, nós vivemos realmente num país culturalmente atrasado e precisamos de certa forma reconhecer isso tudo. Eu digo nós porque a gente está inserido nesta sociedade brasileira, mas eu vou restringir o tema basicamente ao município aqui de Lages. E a gente tem percebido todas as noites basicamente acontecimentos já esperados por parte de pessoas descomprometidas com todas as questões sociais, familiares. Quer dizer, pessoas que não têm realmente nenhum compromisso na vida. E elas passam a noite perambulando, fazendo algazarra, bebendo, quebrando tudo o que encontram pela frente, enfim, depredando o patrimônio público e outras coisas mais. Diante desses fatos, é claro que a gente cobra veementemente das nossas autoridades ações mais fortes com relação a isso. Até recentemente, uma câmera de vídeo monitoramento acabou flagrando um casal, quebrando lixeiras, quebrando tudo o que encontravam. E automaticamente, então, os prendeu, né? Prenderam esse casal. E aí, a gente fica, de qualquer forma, também vendo que a sujeira depositada nas ruas, e às vezes não é só por vandalismo, e aí entra o quesito educação das pessoas, porque quem tem dinheiro para comprar bebidas, litros de uísque, de vodka, de refrigerante, seja o que for, é porque não pertence a uma sociedade tão sofrida ou menos abonada, enfim, já é quem tem condições de suportar as agruras do dia a dia. E são pessoas que têm veículos, têm emprego fixo e tudo mais. Mas quando compram esses produtos, descartam simplesmente nas calçadas, nas ruas, e a cidade amanhece em porcalhar. Isso, principalmente, nos finais de semana. E a gente acompanha nos registros dos colegas de imprensa, ou até quero fazer aqui menção ao J. Damasceno, da Rádio Guri, ele que fotografa diretamente tudo isso, ele acompanha o dia a dia da cidade, e também nós aqui ficamos observando, através dos seus registros fotográficos, esses lamentáveis fatos que ocorrem nas madrugadas aqui no município de Lages. Então, somos, assim, extremamente mal educados, não temos um comportamento que pudesse dizer assim, puxa vida, aquela cidade culturalmente é fantástica. Nós temos problemas desde o atravessar a rua, as pessoas praticamente não usam as faixas de segurança, e quando usam a faixa de segurança o veículo não para. As pessoas atravessam o sinal vermelho, não estão nem preocupadas se está lá a mãozinha vermelha, ou o verde, para ela ultrapassar. Quer dizer, nós desrespeitamos todas as regras sociais, culturais, disciplinares, enfim, somos isso, minha gente. Então, é algo que nos deixa muito triste, e não sei quando isso vai mudar, mas a gente tem que continuar falando. Quem sabe esse comportamento daqui a 30, 40 anos seja bem diferente, porque se alguém se der o trabalho de estudar como funcionam estas regras ou esses comportamentos no primeiro mundo, vão ver que aquelas pessoas estão avançadas sei quantos anos na frente em termos de cultura. Muito bem, o diretor de trânsito do município de Lages, Jacinto Bete, tem já propagado em várias entrevistas, quando indagado, de que irá promover na cidade de Lages uma execução diferenciada do modelo de trânsito aqui no município. Eu andei pesquisando as informações a respeito destas modificações ou de projetos que tendem a modificar o trânsito na cidade de Lages e eu percebi que lá por 2013, 2014, o prefeito Eliseu Matos propôs criar um núcleo de estudos de acidentes de tráfego. A partir deste núcleo, haveria um reestudo do comportamento do trânsito de Lages, mas isto acabou não acontecendo porque este núcleo seria formado por estudiosos da Universidade Federal de Santa Catarina e só não fecharam este acordo porque o preço pedido por estes estudiosos da Universidade Federal de Santa Catarina foi extremamente salgado e o projeto, então, da criação deste tal de núcleo de estudos acabou, então, sendo engavetado. Isso no governo de Eliseu Matos, lá por 2013, para ser mais exato. Antes, em 2011, em julho de 2011, se concluiu um estudo da empresa consultora e sistemas Profusi. Vocês lembram desse nome? Profusi. Em julho de 2011, no governo ainda de Renato Nunes, o Renatinho. Este projeto da Profusi, este sim, foi concluído e deixado para a Prefeitura para, então, fazer o uso que quisesse nas modificações do trânsito aqui do município de Lages. Naquele tempo, também, era o Jacinto Betti o diretor de trânsito, se eu não me engano. Era, sim, o Jacinto Betti. E com a conclusão daquele estudo, então, se propalou a necessidade de executarem, já que a Profusi encerrou e deixou tudo prontinho, certinho, o mapeamento, com um estudo que visualizava a mobilização urbana do município de Lages para 30 anos à frente. Então, vocês imaginem como foi feito esse estudo. Aí, então, chegou a administração de Eliseu Matos, esqueceu esse estudo da Profusi e quis criar o tal de núcleo, que era a sua marca registrada, porque jamais iria pegar um projeto analisado e criado, estudado, pedido e aprovado pela administração anterior. Mas agora, então, eu quero retomar esse assunto mais fortemente. O Jacinto Betti, que voltou a ser diretor de trânsito aqui do município de Lages, agora na gestão de Antônio Seron, ele ressuscitou o projeto da Profusi e muitas coisas serão efetivadas a partir dele. Então, não precisa contratar outro projeto, porque já tem e ali estão delineações e visualizações futuras, como eu disse, para quase 30 anos à frente. E muitas dessas coisas serão agora efetivadas o quanto antes. O Jacinto Betti andou conversando já com o prefeito e, claro, que vai ter que ter, de parte da prefeitura, alguns investimentos. E muitas dessas modificações já estão começando a ser executadas, não efetivadas 100%, mas já estão começando a ser efetivadas. Vocês já estão vendo aí cones nas ruas, com a possibilidade da transformação de rotatórias. E eu andei conversando, então, esta semana, com o Jacinto Betti e perguntei, Jacinto, e qual é o teu pensamento com relação aos semáforos da cidade? E qual o seu pensamento na possibilidade de colocar rótulas, rotatórias, nas principais ruas da cidade de Lages? Ele só disse o seguinte, Paulo, é o meu grande projeto. Você sabia que cada conjunto desses semáforos que nós colocamos numa rua custa 40 mil reais? E somente um pente daqueles, quando queima, quando você sabe que a sinaleira vai baixando, e vai trocando o sinal de vermelho para verde, e tudo mais, quando aquilo lá queima, custa 20 mil reais cada um deles. Então você imagina o custo para a manutenção de todos os semáforos no município da cidade, até não me citou quanto ele gasta, mas é muito dinheiro, sem contar a energia que esses semáforos também consomem. A ideia dele é realmente fazer um estudo agora, e já há também parte desse estudo feito pela Profuso, mas um outro agora para a colocação destas rotatórias, e com estudos para a rua São Joaquim, ali no bairro Copacabana, inclusive fazer um binário entre a rua Benjamim Constante e a 7 de setembro, uma só desce, outra só sobe, era uma coisa que eu já pensava há muito tempo, mas o Jacinto Betti já também está pensando e tem o poder para executar, e entre outras ruas que vai fazer o binário. E também as rotatórias poderão ser colocadas ao longo de toda a Dom Pedro II. Então vocês imaginem a tranquilidade que vai dar para o município de Lages na vazão do fluxo de automóveis, uma vez que nós estamos aí com 105 mil veículos, mais ou menos, circulando na nossa cidade de Lages e com a tendência de subir este ano para 110 mil veículos. Então alguma coisa com relação ao trânsito obviamente precisa ser feita. E Jacinto Betti está extremamente preocupado e quer o quanto antes viabilizar então estas possibilidades para que o trânsito da cidade tenha um fluxo mais tranquilo e os carros possam então se deslocar. É lógico que se colocar um mundaréu de rótulas, rotatórias, em várias ruas, muita gente pensa que ainda vai estar na preferencial. Vai ser preciso um trabalho educacional muito forte, muito relevante nesse sentido para conscientizar os motoristas que ao chegar na rotatória praticamente pare o seu carro e espere sua vez porque a circulação é do preferencial daquele que já está praticamente dentro da rótula. Mais ou menos isso, gente. Então o trânsito de Lages vai ter modificações e eu aprovo, acho a coisa mais bacana a ser executada a partir de agora no trânsito do município de Lages. Estarei atentamente acompanhando até porque nós estamos também dentro da prefeitura na área da comunicação e é lógico que na medida do possível nós estaremos divulgando cada ato. Eu falei agora superficialmente tudo o que poderá acontecer, mas as notícias obviamente ou quando forem oficializadas com relação ao trânsito vocês terão aí nos seus e-mails e será propagada para a imprensa toda. Embora hoje o Jacinto já tenha dado várias entrevistas nas emissoras já falando destas modificações. Nós vamos a um rápido intervalinho comercial em seguidinha e a gente retoma com um bate-papo mais informal aqui no nosso Tema Livre. Até já. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas está faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro. pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Muito bem, estamos nós de volta então com o nosso Tema Livre e num dos últimos programas aqui do Tema Livre nós conversamos sobre o turismo regional. Eu quero contar a vocês que eu conversei muito com o presidente do Conselho de Turismo da Serra Catarinense com Serra durante o feriadão de carnaval. Me encontrei com ele por acaso lá em Itapirubá no sul do estado na praia de Itapirubá e tivemos oportunidade de trocar informações a respeito das suas intenções dos seus projetos com relação ao turismo serrano. E eu quero o presidente é o Daniel Camargo Clem o tio Cata grande figura. E eu quero dizer a vocês que a partir desta conversa que eu tive com ele eu senti bastante força no sentido de que desta vez a praticidade no turismo serrano será colocada realmente em evidência. Estou realmente bastante confiante desta vez de que a mudança com relação à proposta da execução de projetos turísticos vai ocorrer na Serra Catarinense. Até para lembrar vocês desde esta sexta-feira já está acontecendo a quarta Vindima de Altitude aberta em São Joaquim inclusive com a presença do vice-governador Eduardo Pinho Moreira e diversas outras autoridades. Mas eu não quero fazer referência apenas ao turismo de eventos da Serra Catarinense e sim neste mapeamento que já está sendo elaborado pelo CONSERRA a coisa é mais abrangente. Eu quero dizer que não é só prática mas mais abrangente. Ou seja este mapeamento vai caracterizar os pontos a serem visitados e o turista por exemplo quando passar pela cidade de Lages ele vai visualizar pelo menos essa é a ideia visualizar o que tem para ser visitado ser visto ser contemplado ser fotografado seja o que for por parte das pessoas que estão passando pela cidade de Lages vão dizer puxa olha a cidade de Lages tem esses pontos aqui para serem visitados tem atrações turísticas o mesmo vai acontecer em São Joaquim Urubici Urupema Campo Belo do Sul Serro Negro seja o que for lá em Anitta Garibaldi onde tem estruturas para apropriações turísticas aqui na Serra Catarinense então nesse sentido o turista quando passar pela Serra Catarinense ele vai estar visualizando indicações de onde poderá passar visitar almoçar pernoitar seja o que for com relação aí sim se concretiza um pouco mais o turismo na Serra Catarinense e nós que temos essa cochilha rica essa vastidão da cochilha rica ainda a ser explorada lá também estava uma das pessoas deixa eu me lembrar o nome dele é o Bianchini bom de qualquer forma não me lembro o primeiro nome dele mas de qualquer forma ele é que organiza as cavalgadas na cochilha rica e ele revelou um quadro que me deixou um pouco preocupado de que deste ano que passou e este ano agora que está começando os turistas estrangeiros que estavam acostumados a visitar a cochilha rica não vieram e que agora estão nos e-mails questionando como é que está a coisa e tudo mais para fazer a visitação na cochilha rica então este ano de 2016 praticamente os turistas estrangeiros não visitaram a cochilha rica e agora talvez 2017 comecem a retornar e olha que era um hábito a presença desses turistas americanos alemães e canadenses enfim de vários pontos da Europa estavam vindo aqui para lajes para a cochilha rica e aí não estão mais visitando então é um registro que eu tenho para deixar para vocês de que estou realmente acreditando agora na nova proposta do CONSERRA para efetivar definitivamente a exploração do turismo na Serra Catarinense fica aí o registro por falar em turismo nós temos nos dias a partir do dia 9 até 18 de junho a 29ª edição da Festa Nacional do Pinhão a estratégia da divulgação dos shows nacionais está extremamente diferente este ano estão divulgando através do Facebook oficial da Festa Nacional do Pinhão todo dia tem uma atração diferenciada vocês já notaram que tem Amado Batista tem Lua Santana tem eu já ia dizer uma brincadeira que o Chico Bentes é da Estrada enfim na verdade muitas duplas sertanejas a minha única preocupação é que até agora está condicionado ao sertanejo básico eu não vi nada diferente propiciando ao pop rock tipo um capital inicial eu não sei bandas assim que também congreguem outros públicos por enquanto o sertanejo universitário está prevalecendo na programação tirando inclusive algumas atrações de funk reggae com rapa e o público nativista também sendo contemplado de certa parte com grandes nomes do nativismo mas eu gostaria ainda de acompanhar com certeza daqui pra frente teremos outras novidades e tem uma que nós estamos aguardando com muita expectativa ninguém está comentando ainda mas há a expectativa do anúncio de um show internacional já que tiveram todo esse tempo para planejar um show internacional aqui na festa nacional do pinhão pela primeira vez estamos então no aguardo com relação a isso tudo gente o meio ambiente no município de Lages nos últimos tempos praticamente foi esquecido a não ser com ações pontuais no dia mundial do meio ambiente no dia da água essas coisas assim vocês sabem que a questão ambiental hoje ela não depende mais de um dia especificamente para ser lembrado ou ser comemorado embora usem mais ainda evidentemente estas datas para relembrarem as questões ambientais eu estou apostando muito no meu amigo Euclides Mecabó o Tcha Tcha na estrutura agora do comando da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente ele é realmente um operário do serviço meu amigo Tcha Tcha e com certeza vai se cercar de pessoas extremamente competentes também para a execução de um trabalho porque o que pede o prefeito Seron é de que meio ambiente seja cuidado como ele deve ser serviços públicos é uma coisa é limpeza é ordenamento é roçada é podas e tudo mais e o meio ambiente cuidado de certa forma e você trata das questões das árvores das águas dos animais são vários pontos que precisam ser tratados com muito carinho e eu estou apostando nesta nova gestão com relação às ações do meio ambiente inclusive com a retomada das reuniões do Condema do Conselho Municipal de Meio Ambiente que já aconteceram duas reuniões uma em janeiro e outra aliás uma em fevereiro e outra agora no mês de março toda a primeira quinta-feira do mês tem reunião do Condema e as coisas começam a se encaixar daqui para frente porque com a reforma administrativa já sendo colocada em prática aqui na Prefeitura começam também a ser chamados os cargos de segundo e terceiros escalões e aí se completa então a máquina administrativa e daqui para frente eu acho que abril ou maio praticamente toda a estrutura da Prefeitura Municipal já estará em funcionamento então são coisas que a gente está aguardando agora para ver como se comporta e nós estando lá dentro vamos também dar uma mão muito grande para que tudo isso aconteça e por falar em acontecer minha gente muita gente nem lembrou basicamente do salário do prefeito Antônio Seron pois ele fez novamente a doação do seu salário só um pouquinho diferente neste mês de fevereiro porque ele doou parte do salário cinco mil reais para a casa de apoio Colibri aquela casa que atende as pessoas portadoras de câncer e tudo mais e que ficam lá se tratando na cidade de Lages ficam abrigadas na casa Colibri então em função do marco regulatório a casa Colibri também foi prejudicada e não está recebendo mais aquelas verbas mas estão trabalhando já para ver uma maneira de contemplar a casa de apoio Colibri de novo com recursos do município porque realmente precisa manter aquela instituição e o restante do salário foi entregue na última quinta-feira novamente para o pessoal do Lages sem fome a única questão é que com menos cinco mil vão comprar também menos alimentos mas mesmo assim vão conseguir atingir uma cifra de aproximadamente oito toneladas de alimentos comprados nesta sexta-feira e nesta semana que vem então começa a distribuição destes alimentos e o prefeito cumprindo então com a sua promessa de doação do salário para atender as pessoas carentes aqui do município de Lages e assim por diante e nós temos claro muitos outros assuntos eu quero só dar uma pincelada na questão política para nós fecharmos o nosso programa de hoje com relação a visita da comitiva catarinense no Japão Raimundo Colombo está no Japão em busca de novos mercados até que eu fiz uma postagem bastante grande no nosso blog e em função de problemas americanos com o Japão e tudo mais os Estados Unidos que exportava e exporta muita carne para o Japão poderá até deixar então de fazer esse câmbio de exportações de alimentos e sobra mais então espaço para outros países e para outros Estados e como Santa Catarina está completamente livre da febre aftosa sem vacinação e já está exportando alguma coisa nesse sentido para o mercado japonês eu acho então de que Raimundo Colombo e sua comitiva vão conseguir alinhavar grandes negócios para o nosso agronegócio catarinense que está em alta apesar da crise instalada no Brasil o agronegócio está indo muito bem obrigado e desta forma a gente tem a expectativa de que esta comitiva catarinense consiga então um desdobramento bastante grande com o mercado japonês e aumentem assim as exportações ficamos muito felizes nesse sentido no campo político sem nenhuma novidade o que a gente conversou na última semana ainda permanece e a gente fica na expectativa do que poderá acontecer em termos de desdobramentos teremos sim no próximo programa algumas coisas a serem colocadas e bastante curiosas com relação a política lagiana e na esfera estadual também na busca de espaço para deputado estadual entre outras coisas tem o que falar tá bom um grande abraço a vocês e até a próxima semana se Deus quiser com mais um tema livre da Transcrição e Legendas Pedro Negri